Não é de hoje que a Netflix e a Nickelodeon estão estreitando suas relações. Como já falamos aqui no canal, temos dois live action em produção onde as duas empresas trabalham juntas, Avatar The Lesser Bender e Fate The Winx Club Saga. A Variety anunciou que a Netflix e a Nickelodeon formaram um novo acordo de produção plurianial para produzir recursos animados originais, com base nos personagens existentes da Nickelodeon. A programação infantil é apenas mais um campo de batalha das contínuas guerras de streaming. As visualizações lineares nas redes a cabo para crianças estão diminuindo à medida que as plataformas diretas ao consumidor atraem seus espectadores. A Netflix diz que 60% dos seus assinantes assistem a programas infantis e filmes com regularidade. Algumas séries que devem ser lançadas muito em breve como reboot são A Vida Moderna de Hoku e Invasorzinho. Com o bom relacionamento da Nickelodeon com os criadores de Avatar, atualmente showrunners do live action, será que podemos esperar que as HQs de Avatar finalmente se tornem filmes animados? Comentem aqui abaixo o que vocês acham e qual é a sua fãcomic favorita. A minha com certeza é Ruínas do Império, mas essa aí ainda está sendo lançada, então acho que vai demorar um pouquinho, né? A Vida Moderna de Hoku